Cumbi TV é vídeo, música e muita diversão! Oi pessoal, eu sou o Jonathan Cardoso do CumbiTV.com e estou aqui para agradecer vocês pelo apoio nesse nosso primeiro ano de atividade. Para quem ainda não nos conhece, o CumbiTV é uma web tv, é um canal de tv que funciona pela internet. Nós produzimos vídeos que promovem a cultura de Euclides da Cunha e de toda a nossa região. Falamos de música, esporte, teatro e muito mais. Para mim, o CumbiTV é um sonho pessoal, que começou lá em 2007 e depois de muito investimento e pesquisa, foi ao ar em 2011. Além de um sonho, nós sabemos que é um grande desafio, porque é um projeto inovador e inédito, mas que já nos traz ótimos resultados e grandes perspectivas de levar a nossa região com a nova era tecnológica. Nesse curto período, colocamos no ar o primeiro podcast de nossa região, o Informativo Águia, com José Mariano Cardoso, que também é um membro importante de nossa equipe. Também disponibilizamos músicas das bandas de nossa região, para que as pessoas possam ouvir no site ou baixá-las e ouvi-las onde quiser. Produzimos o primeiro programa de TV local, o Irreverente, no Cumbi, com nossos parceiros Jorge Canário e Adalberto Silva, o Belo. Também cobrimos o evento de MMA, Shop Thai 3, e colocamos os vídeos das lutas para que as pessoas vissem a força do nosso esporte amador. Esse evento foi um grande sucesso e nos provou que a demanda por vídeo não é uma coisa do futuro, é uma realidade presente. Cobrimos as eleições de 2012, fizemos oficinas de fotografia, questionamos as pessoas sobre a mudança da Feira Livre, fizemos amigos no Facebook e no Twitter. Bom, bastante coisa, não é? Nesse momento, estamos testando o equipamento do nosso estúdio. E o que eu posso adiantar para vocês é que ainda vem muita coisa por aí. Por isso, muito obrigado pelo seu apoio. Continue nos visitando e interagindo com a gente. A gente se vê por aí. Até mais! CUB TV é vídeo, música e muita diversão!